E aí, tá desenvolvendo software e quer virar um empreendedor? Esse vídeo é pra você! Eu adoro a ideia do desenvolvedor empreendedor. Pensa bem, desenvolver software é você fazer o que você quiser. Qualquer coisa que vem na sua cabeça, você pode construir. Software não tem limites. Então, você desenvolver software e criar uma empresa ao redor disso é uma ideia fantástica. Olha, muito empreendedor tá procurando alguém como você pra desenvolver o software dele. E que tal você desenvolver o seu software? Olha, tem algumas dicas bacanas pra você ser empreendedor. Mas antes de falar as dicas técnicas, deixa eu te falar da mais importante. Pra você ser empreendedor, você precisa resolver o problema de alguém. Empreender é resolver o problema de alguém e ganhar dinheiro porque você está ajudando a pessoa a ter uma vida melhor. E percebeu o detalhe? Empreender é ganhar dinheiro. Não adianta você criar ideias que não têm resultado financeiro, que não vão ter um modelo de negócio, que não vão dar dinheiro. Porque isso não é empreender. Se você vai resolver o problema de alguém e você vai cobrar por isso, você precisa resolver de uma forma que valha pra pessoa. Então quando você para de pensar na sua ideia e passa a pensar nas pessoas, quando você consegue pensar nisso pra resolver o problema das pessoas, você começa a pensar com o empreendedor. Uma vez feito isso, todo mundo quer, ah, eu vou agora criar o produto, vou lá sentar e vou codificar e passar um ano virando noite, que eu quero ter um produto fanta... Ah, peraí meu, você já testou esse produto com alguém? Mas eu nem tenho produto ainda. Exatamente. Testa a ideia, conversa com as pessoas. E se você puder fazer o seu produto manualmente, não precisa ter o software imediato. Resolve esse problema que você está pensando pra alguém de forma manual. Vê se você realmente consegue resolver o problema. Vê se a pessoa gosta, vê se ela está disposta a pagar. A outra parte importante é a seguinte, pra que você vai começar tudo do zero? Tem um monte de projetos open source por aí, que talvez já faça 10, 20, 80% do que você quer fazer. Você pegar um software open source e modificar, adaptar, ajustar, para fazer o que você quer fazer, é isso que chama-se inovação. Inovação não é criar um negócio do zero que nunca ninguém pensou. Inovar é você pegar o que já existe e fazer um pouco melhor, um pouco ajustado, resolver um problema diferente, encaixar numa situação diferente. Essa é a mentalidade de empreendedor. Resolver o problema de alguém, ter certeza de que esse problema vale a pena, pra que as pessoas paguem por isso. Você fazer isso o mais rápido possível, colocar na mão de alguém, pra que você teste. Porque eu vou te contar uma coisa, a sua ideia que você tem agora, não vai ser a ideia que vai dar certo. Você vai modificar, você vai adaptar, você vai ajustar, você vai mudar completamente. Então, quanto mais rápido você botar na mão de alguém, melhor. E por último, tire proveito da gigantesca quantidade de software open source que existe, pra você acelerar esse processo e colocar uma solução rápida na mão de alguém. Pensando assim, você vai pensar como empreendedor e você vai realmente conseguir mudar o mundo. Porque a sua ideia pode solucionar o problema de tanta gente e mudar o mundo pra muito melhor. Valeu!